Bom galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve pra quem me pediu no perfil da Steam, vamos lá! Salve pro Legend Excalibur, salve pro Dogzão, pro Master das Quebrada, pro Rodrigo 3010, pro Proerd Pica, pro QNS, pro Pedro, pro Vini Souza YouTube, pro Pandinha, pro Nest Gamer, pro Deus Brunelson, hashtag LFT, pro Dodge EWG, CDR, pro Denim, pro Heroic Yushiro, pro Isaac MBR, pro Peidinho Daora, pro X Gaming Gary, pro Tec Novezinho Xtreme, hashtag ADR, pro Youtube.com.br, Tec Gamer, pro Miguel Vidal PT, pro SH10M1, pro Guto Lauks, pro Najetir, beleza galera? Muita gente me pediu repetidamente salve no perfil da Steam, desculpa, eu vi que teve mais gente que pediu, é que eu não vou repetir quem eu já mandei, beleza? Pensa aí, aí vai ficar muito, muito furdunço né? Mas enfim, brigadão aí, muita gente também ainda pede um V1 comigo, mas eu já encerrei a série de um V1, só estou postando jogos que já foram gravados. Bom, no final do vídeo tem os salvos dos 25 primeiros a comentar salve no vídeo passado, então é isso aí, fiquem com o vídeo, falou! Bom galera, o SK.Gabriel, ele me avisou no perfil da Steam que tem um cara se passando por mim e pedindo itens, beleza? Isso eu quero dizer uma coisa, se isso acontecer com vocês, um cara que estiver com o meu nick, ou não precisa estar com o meu nick, dizer que sou eu e pedir itens, não caiam nessa jogada, porque eu não peço itens, beleza? Eu não peço itens, é sério, eu não peço, se você se deparar com um cara que pediu item e falou que sou eu, não caiam, beleza? Então, brigadão aí o SK por ter me avisado, pra avisar vocês, né? Pra vocês não caírem nesses golpes aí, porque vai saber, né mano? Então é isso aí, se alguém se passar por mim e querendo itens, não sou eu galera, por favor, beleza? Então esse é o recadinho, falou! Fala galera, aqui quem fala o Vagabos! Bom galera, estamos aqui de volta no segundo episódio da série que ainda não tem nome, eu botei no outro vídeo lá, Papo Reto, mas não sei se vai ser esse o nome, se for, vocês podem botar aí se vocês gostam desse nome pra série ou não, enfim, que é onde eu jogo e vou conversando com vocês, beleza? Na real, eu vou comentar por cima, o primeiro vídeo que eu joguei sim ao vivo, mas dessa vez eu vou comentar por cima, eu vou deixar aí duas partidas de 3x3 solo, beleza? Ranqueada, pra não ficar tão chato, sabe? Jogar casual, ter um pouco mais de competitividade, enfim, e eu tô jogando na gringa, beleza? Já que os BR adoram jogar 3x3 solo, demora bem pouquinho pra achar as partidas, né? Aí, enfim, eu vou jogar 3x3 solo, já que meu rank tá todo cagado mesmo e eu não dou muita bola pra esse modo, então... Esse modo tá massa, enfim... Enfim, eu só falo enfim, cara, que coisa chata, vocês não devem gostar, né? Eu fico falando enfim, enfim... Mas, ó, de novo... Então, vamos lá, no último vídeo eu abordei um pouco do assunto da escola, né? Da faculdade e tal, muitos de vocês gostaram do assunto que eu falei, se vocês tiverem sugestões de assuntos pra me dar no próximo vídeo, podem botar aí à vontade, porque eu não tenho muito, digamos que, rumo na conversa, eu não tenho... Eu tenho que meio que inventar um assunto, né? Pra fazer. No último vídeo, como eu disse, eu falei sobre escola, então vamos continuar falando um pouquinho aí sobre escola, talvez eu tome outro rumo aí durante o vídeo, né? Na escola, eu não sei vocês, mas eu adorava a aula de matemática. Eu sei, a maioria não gosta, né? Mas eu sempre fui bom em matemática, não é porque eu era bom que eu gostava. E eu, tipo, eu odiava professor, eu não gostava da professora de matemática, mas eu adorava o conteúdo. No terceiro ano do ensino médio, acho que foi o ano mais fácil da escola pra mim, né? Sério, matemática foi... Pra vocês terem uma noção, minha escola era dividida em três trimestres, né? Os dois primeiros trimestres valiam 30 pontos e o último 40, fechando 100, né? E a média era 60, você tinha que atingir 60 pra passar. E tinha cinco pontos de recuperação cada trimestre que não contava nesses pontos normais, ou seja, o primeiro trimestre tinha 30 pontos, por exemplo, duas provas de 10 e um trabalho de 10, e tinha cinco pontos de RP, só que esses pontos eram extra, né? Não contava nos 30, ou seja, se você tirou, ó, duas provas valendo 10, você tirou cinco nas duas, tá com 10, né? E outro trabalho valendo 10, se você tirou 10, você tá com 20 de 30. Aí tinha essa RP que valia 5, por exemplo, o gabarito, aí eu fico com 25 de 30, entendeu? Esses cinco pontos eram extra. Enfim, então o ano inteiro, digamos, somava 115 pontos, né? No total, porque eram 100 dos trimestres, mais 5 de cada RP. E no último ano em matemática, eu sumei todas as minhas notas, eu fiquei com 108. Eu fiquei com 108, no caso, né? Aparecia 100 no boletim, porque a nota máxima é 100. Porque o último ano foi muito fácil matemática, e olha que eu nem estudava pra matemática, eu achava muito fácil. Tá, não tô aqui me gabando nem nada, porque eu era mó lixo em português. Nossa, português era uma porta. Ainda só, né? Vocês podem ver que eu falo tanta merda. Enfim, eu era muito ruim em português. Biologia, nossa, merda. Falando em biologia, eu começo a chorar. Eu peguei... Eu não cheguei a pegar provão em biologia, mas era a pior matéria pra mim. Eu ia muito mal em biologia. Eu só ia bem, na verdade, em matemática. Vou falar das matérias importantes, né? Sem contar educação física, filosofia, essas paradas aí. Eu ia bem em matemática, química e física, só. Biologia ia mal, português ia mal. Eu acho que tem mais literatura, literatura, sei lá, mano. Era só trabalho, sei lá o que tinha a ver. Mas eu ia mal também, nas provas, eu não lia nada. Sempre, nunca gostei de ler. Esse é um erro meu. Eu gostaria de gostar de ler, sabe? Mas eu não consigo. Eu começo a ler assim, eu já fico... Pra mim o negócio é, digamos que, leitura não vai pra mim, sabe? Eu gostaria de gostar de ler, mas realmente não rola. Por isso que eu sofro até hoje por causa disso, né? Na escola tinha que ler aqueles livros. Mas na escola é aquela coisa, né? A professora fala, ah, leiam esse livro, aí tem a provinha do livro, que é basicamente resumo. Aí você ia lá um dia antes, catava no Google o resumo do livro, né? Que era fácil, mas na faculdade, por exemplo, é outros 500, né? Outros 500. Não é bem assim, você tem que fazer direitinho os negócios. Por isso que leitura é um bagulho que eu me foda até hoje. E química é aquela matéria que a maioria da minha turma ia mal, cara. Eu nunca vi coisa igual. A maioria da minha turma ia mal em química. E eu... Claro, não era só eu, né? Mas muitos iam bem também. E a maioria não gostava do professor de química, eu não sei porquê, cara. Ele era tão tri. Ninguém gostava só porque ia mal nas provas. Que tristeza, mano. O professor não tem nada a ver com as notas. Pior é aqueles alunos que, tipo assim, tirou 58, 57 no final do ano e precisava de 60 pra passar. Vai lá chorar terço pontinho, professor. Não, eu sei. Eu faria isso, mas... Eu se fosse professor, realmente eu não daria, mano. É... Pegou tua nota, pegou, tá ligado? Tipo, se tu não conseguiu 60, tu não se esforçou o suficiente. Isso é o que eu acho. Mas cada um tem sua maneira, né? Tem aqueles professores que são mais... Como o meu de química, ele era bem... Ele era bem sério, sabe? Não sério no visito de ele dar aula a todo o cara fechado. Se tu tirou 57, 59.4, ele vai arredondar pra 59 e não vai te dar 0.1 pra tu ficar com a média. Sabe? Ele dá a nota exata. E ele não aceita nada de chorinho, sabe? Esse negócio. E eu acho que ele tá certo, cara. Seriamente. Se eu fosse professor, que não vai ser o meu caso, mas enfim. Cara, tua nota é tua nota. Não é por 0.1 que tu vai querer ganhar de graça, sabe? Que eu tenho aqueles professores que são mais coração mole, né? Você vai lá, fala com ele. Ele te dá umas notinhas. Sempre tem esses professores, né? A maioria acho que é assim. Nossa, se liga. O PI 4 divisão. Não, 3 divisão, né? Mano, olha esse rank que cagado. O bom de tá rank baixo é que tu ganha trupa rápido, né? Tu upa rápido. Às vezes o cara fica empenhado numa divisão 3 jogos seguidos que dá uma agonia só por Deus, né? Beleza. Carregou aqui a segundinha partida. Carregou de novo aí contra... Tinha um cara que jogou a outra comigo também, né? Enfim. Ah, eu não sei se eu falei, mas eu tô meio lagadinho, né? Por causa que eu tô jogando na gringa. Falei, né? Tá 180 de ping, mais ou menos. Aí se der umas lagadas na gameplay... Na real, deu. É por causa disso. Beleza, tira aí. Até tentei, né? Fazer um lancezinho ali, mas não deu muito certo. E o resto, assim... Dos meus colegas, sempre tem aqueles alunos... Eu vou contar a real. Tipo, eu era aquele aluno de boa com a vida. Eu não era aquele cara zoeiro, sabe? Que é chamado na direção. Que faz só merda. Cês tão ligado, né? Toda turma tem. Só que eu conversava muito. Eu sempre fui aquele cara que... Que, tipo, não é... Não vai pra direção, mas... Os professores não gostam, sabe? A maioria dos professores não gostavam de mim. Porque eu conversava muito na aula. Eu sentava lá na frente ainda, mano. Mó depressão. Eu conversava muito, mas eu sempre era de boa com a vida. Eu não ficava brigando com ninguém. Professor. Eu só conversava e ficava na minha. Essa era grande e real, né, mano? E... Enfim... Ah, nossa. Tem as línguas também, mano. Espanhol. Espanhol, né? Não sei como eu consegui passar de ano em espanhol. Não aprendi nada na escola. É que nem inglês. Em inglês o cara não aprende nada na escola. É sério. Nada. Só aprende verbo to be. O verbo to be é desde a quinta série até o último ano. Se você ainda tá no fundamental, pode crer que o verbo to be vai até o último ano do médio. E você não vai aprender. Se você não fizer curso. E aprender as frutas, né? As cores, mano. Inglês na escola é mais varda que filosofia. Mais varda que ensino religioso, mano. E se não fosse o cursinho, eu não ia aprender nada em inglês. Tipo, eu era muito fudido em inglês até a sétima série. Que no caso, hoje em dia é o oitavo ano, né? Até a sétima série. Porque eu não fazia cursinho, eu me fudia. Aí depois comecei a fazer, aí ficou bem de boa, né? Porque o inglês da escola é bem básico mesmo. Só se você não sabe nada. Tipo, eu até a sétima série não sabia porra nenhuma. Aí eu me fudia nas provas. Aí depois comecei a fazer cursinho, né? Começou a andar o bonde. O cara quase fez golponto ali, né? Vocês viram? Tá louco. Tá louco esse 3x3 solo aí, só por Deus. Eu não sei, às vezes eu fico sem assunto pra falar. Tipo, agora eu perdi meio que o assunto da escola. Aí eu não sei o que falar. Então, se vocês quiserem um assunto aí, uma sugestão, deixem nos comentários. Que daí fica até mais fácil pra mim abordar no próximo vídeo, beleza? É, mas na escola é aquele negócio, né? Você sai da escola e você começa a relembrar de tudo. Mas passou rápido, mano. No ano passado passou muito rápido pra mim. Vou falar pra vocês. Tipo, eu saí da escola faz mais de um ano já, né? Eu saí em 2015. Parece que... Sei lá, mano. Não parece que passou um ano já. No ano passado passou voando. Meu pai falou que tipo assim, mano. Depois que você faz 18... Daqui a pouco faz 18, né? Em setembro eu faço 18. Ele falou que a vida passa voando, assim, mano. Eu me lembro quando eu tava na escola, na oitava série, primeiro ano. Cara, demorava pra passar o ano que... Mano, eu não sei como. É sério. Parece que demorava. Principalmente aqueles meses que não tinha feriado, sabe? Agosto. Nossa, mano. Como eu odiava agosto. Como eu odiava agosto. Não tinha nenhum feriado e passava muito devagar. Era depois das férias de julho ainda. Nossa, mano. Eu odiava aquele mês. Parece que não andava. Só queria me formar na escola e não ia, não ia. Aí quando eu saí da escola, o bonde começou a andar, sabe? Engraçado a vida, mano. Pior que foi bem isso mesmo. Na verdade, a escola, eu vou dizer, né? Até o primeiro ano, assim, a escola ia devagar. Porque eu odiava ir pra escola. Aí no segundo ano já começa a bater aquele sentimento de... Daqui a pouco acaba a escola. Tá ligado? Aí eu tenho que aproveitar. Aí no segundo e terceiro ano, pra mim, passou rápido. O terceiro ano? Nossa. Se você tá no terceiro ano, esse ano, se você começou agora, né? Agora há pouco, terceiro ano. Pode crer que esse ano vai passar muito rápido. Tenho muita certeza. O terceiro ano do médio é o que mais... Nossa, mano. Pra mim, não foi nem dois meses de aula, parece. Que já acabou o ano. Porque era só zoeira, sabe? Lá na sala, todo mundo sabia que ia acabar a escola, né? Aí todo mundo zoava, levava a carta pra aula. Até no... Nossa, então é lá por outubro, setembro. Nossa, não tem aula. É só o Varze. Aí por setembro, outubro, novembro, é só o Varze no último ano. Porque não rola não. Vocês viram essa bizarrice de gol aí? Não, não. Olhem bem esse gol. Olha o que aconteceu. O RL do meu time quase sesgou contra. Aí o outro cara bugou a bola ali e me bugou todo. Tipo isso. Nossa, já falta um minuto pra acabar a partida. Cê é louco. Comecei a conversar aqui. Passou voando o tempo. Nossa, o cara é bem grossão, né? Esse RL tá mais perdido que segue em tiroteio. Você pode perceber que agora mudou um pouco de assunto. Que quem me tem na Steam, não precisa nem ter eu na Steam como amigo. Cês podem ver meu perfil que eu não sou aquele cara super online na Steam. Porque eu gosto muito de sair. Sabe? Não ficar só no computador em casa. Eu gosto muito de ver filme, ver TV. Eu curto muito ver TV. Eu sei que hoje em dia é uma ideia de videogame e tal. Mas eu ainda gosto muito de ver televisão, ver filme. Eu amo ver filme. Tipo, é um negócio que eu curto tanto quanto jogar. E... E tipo... Aí vocês podem ver que tem semanas que eu... Aparece lá no perfil da Steam, né? Quantas horas jogadas nas últimas duas semanas. Às vezes não passa nem de 10 horas. Que é pouco, né? Digamos que pra um youtuber que grava a Rocket League... Tem youtuber aí que passa de 30 horas. A maioria dos players aí. Sou bem de boa quanto a isso. Teve sim a época que eu era viciado. Eu era viciado no... Em um outro jogo. Eu já fui viciado em 3 jogos, na verdade. O terceiro que está sendo agora a Rocket League. Eu não tô tão viciado. Mas teve uma época que eu era viciadinho sim. Lá por setembro, outubro eu jogava bastante. Aí depois meio que... Quando eu comecei a gravar eu comecei a... Meio que dar uma paradinha. Não porque eu não gosto, mas... Por fazer outras coisas mesmo, sabe? Então é isso. Ah, no próximo vídeo então eu conto o resto da história. Eu ia falar aqui da história dos meus outros jogos que eu joguei. Mas acho que eu vou deixar pro próximo. Então é um papo reto, beleza? Que vai sair. Não sei, daqui a uns dias. Bom, galera. Tô aqui no final pra mandar aquele salve pros 25 firsts do vídeo passado. Que pediram salve. Vamos lá. Salve pro Cícero Santos 007. Pro Sr. Cross. Pro Z Outlife. Pro Leo Haber. Pro Cyborg Gamers. Pro Nexo. Pro Ryan. Lepo Lepo Lepo. Pro Vini Zika BR. Pro Carlos Oliveira. Pro Muti. Pro Robert Dicas e Games. Pro Ryan Freitas. Pro Scorridge. Pro Nil270. Pro Pedro Clash Royale. Pro Careca Mitter. Pro Bernardo Lemos. Pro Rubem Gamer. Pra Lívia Alvão. Pro John Schmitz Jank. Pro Thalesson Santos. Pro JSHSH. Pro On Gamer. Pro Felipe NR21. E pro Pedro Lopes. Beleza, galera? Esses eram os 25 que eu tinha pra dar. Então é isso aí. Brigadão a todos. Falou. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. De conversar com vocês. Espero que vocês gostem também. Eu tenho... Vocês deixem aí a sugestão de assuntos. Eu sei. Eu falo bem enrolado. Eu sou um cara bem enrolado. Eu posso não ser o melhor locutor de vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Se você não é inscrito, é isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri